Música Ah, mano, você tá filmando Vai, fala, como é que eu acordo Que? Como é que eu acordo? Você acorda com aquele braço levantado pra cima Ai, que maravilha Galera, agora começando Vamos na frente, Ritura? Começando, imitando Youtubers, parte 3, que é a série Que tá tendo mais Joinhas Joinhas Likes, joinhas, como vocês quiserem Falar E, bom, é a série que tá sendo mais Oh, no canal Dessa vez, né, eu trouxe ele Ó O cara que nos dele vlog sempre volta comigo Não é o japonês maromba É o japonês de cabelo Loivo E, bom Qual vai ser o primeiro cara que a gente vai imitar? Taser 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 Tanto faz Não sei Tem gente que fala Taser Taser Aí você fala Taser Taser Você fala Taser E vamos lá Né? É Fala galera Aqui quem fala é o moço Mike Bem-vindo a mais um vídeo Explica aí, Peggy O que a gente vai fazer Falou Galera, vai ser um vlog dos presentes Que a gente ganhou na BGS Bom Um dos presentes foi Já pra louco Tira aí Microfone Um fone de ouvido Um fone de ouvido Sabe como a gente conseguiu isso? A gente osasco assaltou ele direto Tá ligado? Um fone de ouvido Mas galera Eu tô de touca Porque, né? Eu quis E eu sou horrível de touca Isso vocês já puderam perceber Né? Uhum Bom O próximo youtuber Como sempre A gente vai imitar dois famosos Dois Não famosos Não vou falar pobres, né? Porque ele queria falar pobres Gente, por que vocês estavam vindo daquele mundo? A gente vai imitar quem? Famoso? Não sou ma... Não, não sou ma... Não, rapa Japa TV, né? Óbvio Adivinha quem vai imitar? Vai ser eu, né? Eu que sou o Japa TV Não é ele Porque ele é coreano Você é coreano? Sou Pensei que você era Japa Claro que eu sou Japa Todo mundo pensa que é Japa Não é Claro que eu sou Japa, mano Ah, tá Tá, bora lá É... Tá focado? Tá, não Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Fala galera Começando aqui mais um vídeo Bom, e hoje eu não vou falar mais nada Só vou falar um negócio Só vou trolar a Vitória com um copo de água Bang Vai pegar água pra Vitória aí, Japa? Tô indo Tá bom, Japa Coitado da sua irmã Bora lá? Bora Então galera Tô aqui Vou trocar a Vitória Tem que abrir Aqui O banheiro tá aberto Mas, né? Aqui, ó Você tem a luz E ela tá se mexendo Viu? Tem que fazer menos parolho Galera Aqui eu vou dar um copo de água Agora aqui, ó Aqui, ó Mauro! O que foi? Mauro, eu vou te bater É galera Tô aqui bem molhadão, né? Que a gente teve que gravar isso duas vezes Ou seja, eu me molhei duas vezes seguidas Né, Japa? Uhum E agora a gente vai imitar os canais menos conhecidos Começando com Black Mossego Bora? Uhum E aí, galera? Hoje eu vou começar um vídeo Do Banda de um gordinho Dois Bora lá Contratei uma banda profissional Eu não vou cantar não, viu? Galera, a gente É A banda, né? Que o Black contratou Né? Uhum E aí, mano? Oi Você está pronto? Eu tenho seios Gostoso Gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso F*** Eu não sou primorda Sou capota A mulher da costa A mulher da costa Do papai Eu não sou primorda Sou capota A mulher da costa A mulher da costa Sou corquinho Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso F*** Já que a gente não Tecnicamente pensou em um canal assim Ele já está dormindo Já está cansado Posição de número Meia Se alguém me desimpedir Você sabe Que significa isso Então A gente vai imitar mais um famoso Já que a gente não pensou em nenhum Não famoso Então, né? Bora Imitar um famoso Que quem vai ser? Eu sou mano Batalha de youtuber Vai dormir na gravação Batalha de youtubers Batalha com o muçulmano Muçulmano sem barba Versus Japa louco Meu nome é muçulmano O seu é japa louco Você acha que pode vencer Do rei do rap louco? Meu nome é japa louco O seu não sei o que Com essa sua barba Você nem tem barba Você nem tem barba Deixa essa parte não Finalizando esse vídeo Com esse final super idiota Porque as frases do rap Eu que estava fazendo E aí eu falo Que com essa barba Eu não tinha barba Solta assim ó Solta Não, solta ela Olha assim ó Mira pra mim Óbvio que não É Não, vai É top Mas galera Vamos finalizar esse vídeo, né? É Então é isso galera Tchau No, 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 no E aí